Eu me recuso a usar estas frases sobre cinema, Max Balaresso, do Entreplanos. Que frases são essas, Max? Me diga, então, quais são essas frases. Mas antes, você conhece a introdução ao cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Por que o mais charmoso do Brasil? Porque lá você vai encontrar tudo sobre cinema, envolvendo linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada à produção cinematográfica. Que tipo de aula você vai encontrar lá? Obra de arte da sua reproducibilidade técnica contra a interpretação. Cinema clássico, cinema moderno, cinema pós-moderno, neorealismo italiano, cinema como espelho, cinema como corpo, cinema voyeurista. Vai ter uma aula só sobre vertical. Tem uma aula só sobre vertical. Tem uma aula sobre psicose e interlúdio. Expressionismo alemão. Tem tudo lá e você ainda não faz parte. Mas sabe por que é o mais charmoso do Brasil mais ainda? Porque é um curso contínuo. Ou seja, durante um ano de assinatura, você ganha duas aulas novas todos os meses, além das aulas que já estão lá disponíveis. É muita aula. É muita aula. Faça parte. Link na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tenho certeza. Olha o que eu estou falando. Você não vai se arrepender. Vamos. Me diga, Max. Galera, é o seguinte, hoje eu vou ser chatinho, eu vou ser implicante. Já faz muitos anos que eu estou cobrindo cinema aqui com entreplanos. E quando você passa tanto tempo lendo sobre cinema, escrevendo sobre filmes, é inevitável você perceber que tem algumas frases, algumas expressões comuns. Quando você passa muito tempo lendo sobre filmes, estudando filmes, é o momento que aparece o chato anti-intelectualista e fala Ah, ele só vê coisas cults, só vê coisas que ninguém gosta. Não, cara. A gente só vê filme que você não vê. Não é porque você não conhece que você é menos do que a gente também. A gente não está querendo ser maior que você. A gente só gosta. Você gosta, provavelmente você gosta de outras coisas que a gente não gosta também. E está tudo bem. Só não tem ninguém chato pra caralho na tua cola. ...os que aparecem bastante quando o pessoal quer falar sobre filmes. Umas expressões prontas que de vez em quando surgem em críticas, em vídeos, em podcasts. O negócio é que tem algumas dessas frases que me incomodam muito toda vez que eu vejo. Me incomodam tanto que eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia usar essas frases e expressões quando eu fosse falar sobre cinema. Você olha pro rostinho de Max Valarizzo e acha que é uma pessoa boa, tranquila, calma. Não. Esse homem aqui jamais acharia chato, insuportável uma frase numa crítica. Agora você olha pro rosto de Max Valarizzo com esse rosto que está em tela agora aqui e mude sua percepção sobre esse homem. Esse homem pode ser mau também. Tô de olho, Max Valarizzo. Tô de olho. Algumas dessas frases me incomodam porque elas são clichês de escrita e outras me incomodam porque eu não consigo mais concordar com elas conceitualmente. Elas não fazem mais sentido pra mim. É, os clichês de escrita são bem chatos mesmo. Porque eu acho que eu sei quais frases que o Max tá falando aqui, quais palavras que o Max tá falando aqui. que são aquelas frases que poderiam encaixar em qualquer filme. Qualquer filme você poderia encaixar as frases. Tipo, vou pensar aqui. Tipo, esse filme é uma carta de amor ao cinema. Esse filme é uma carta de amor ao cinema é um claro clichê da crítica de cinema. Ou melhor, na verdade, de quem tá escrevendo sobre cinema. É um clichê clássico. Porque todo filme é uma carta de amor ao cinema. Qualquer filme pode ser uma carta de amor ao cinema. Ah, Anatomia de uma Queda. Ah, uma carta de amor ao cinema feita por Justin Trier. Fica até meio publicitária a frase, sabe? Fica até meio publicitária a frase. Assassino da Lua e das Flores. Uma carta de amor ao cinema do mestre Martin Scorsese. Sabe? Por isso, hoje eu trago pra vocês uma lista diferente. A de cinco frases sobre cinema que eu me recuso a usar. Mas antes, eu só quero reforçar que isso aqui não é uma indireta, nem um ataque a ninguém. Se você usou ou usa... Ah, tá querendo pagar de bonzinho, Max. Não mete essa, não. Já demonstrou a sua face do malvado favorito. Então, vambora. Admite logo, Max. Porra. Uma dessas frases não sinta que eu tô tentando te ofender, beleza? Até porque vários críticos e criadores que eu gosto e admiro, vira e mexe, usam algumas dessas frases. E nem por isso eu deixo de admirar essa galera. Não, não, não. Hoje a minha treta é com as palavras. Então, vamos lá comigo descobrir quais são essas frases sobre cinema que eu não digo de jeito nenhum. Brincadeira, tá, Max? Você adora o seu conteúdo. É tudo uma grande brincadeira que... Acho que você sabe. A primeira frase dessa lista é uma expressão extremamente comum e que eu mesmo já falei várias vezes antes. Sabe quando a gente vê aquele filme europeu autoral? Ou então aquele vencedor de Cannes? Ou aquele longa que é super cabeça? Aqueles que parecem ser o extremo oposto dos blockbusters, pipoca, hollywoodianos? Pois bem, como é que muitos de nós chamam esses filmes mais diferentes e cultos? Chamam de filme de arte. Eu mesmo já usei isso várias vezes antes, mas quanto mais eu me aprofundava na crítica, mais eu via pessoas dizendo que não gostavam da expressão filme de arte. É, assim, o conceito filme de arte é problemático sobretudo no conceito mesmo, porque filme de arte, assim, qualquer filme é de certa forma. É claro que, claro, conforme o filme vai intensificando seu processo mercadológico, mais essa arte, digamos assim, vai se dissipando na sua produtificação. Ou seja, o que eu quero dizer é, com mais produtificado o filme se transforma, mais dissipados os interesses do autor para a obra. Porque os interesses do lucro pespassam os interesses do autor. Então existe uma parada aqui. Por isso que quando a gente vê os filmes independentes, a gente tende a crer, portanto, que o processo de produtificação acerca desses é menor. Logo, eles são mais artísticos do que aqueles que são mais mercadológicos. Existe um grau de lógica nisso aqui. Mas, evidentemente, o conceito de filme de arte, ele é um tanto elitista, de certa forma. Porque ele divide o cinema entre o que é popular e o que não é popular, fazendo-nos crer, portanto, que aquilo que está disposto ao olhar de alguns é melhor do que aquilo que é disposto ao olhar de muitos. Entende o que eu estou falando? Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, um ensaio, chamado Você Já Foi ao Cinema? É um ensaio que está muito legal, mas muito pouca gente assistiu. Depois vão lá assistir. Para esse vídeo aqui. Já deixa na aba e tudo mais. E depois que você assistir esse vídeo aqui, você vai lá assistir esse vídeo. O nome do vídeo é Você Já Foi ao Cinema? E lá eu discuto justamente essa perspectiva de como há uma divisão, de fato, a partir dessa lógica da reprodutibilidade, onde, com mais reproduzível determinada arte, mais ela ganha um caráter popular e uma série de problemáticas envolvendo isso. Por outro lado, as artes que são destituídas dessa reprodutibilidade, ou as artes pretéritas, a era da reprodutibilidade técnica, tem aula sobre a obra de Asnera sobre a sua reprodutibilidade técnica. No Introdução ao Cinema, texto fundamental do Walter Benjamin, essas artes pretéritas, elas eram... Possuíam aquilo que o Walter Benjamin chama de aura. E a aura nada mais é do que essa autenticidade de determinada obra. Ou seja, o quanto essa obra carrega consigo uma unicidade, algo que a torna única. Ou seja, não reproduzível. E quando essa obra de arte é única, ela está disposta ao olhar de poucos, de alguns. Existe um caráter de classe, portanto, aqui. Nesse sentido, as artes auráticas são tidas como artes maiores do que as artes não auráticas. E olha só o caráter de classe que está nesse tipo de frase. As artes que estão dispostas ao olhar de alguns são maiores do que as artes que estão dispostas ao olhar de todos. Portanto, populares. Existe uma série de coisas aqui que a gente pode discutir. Primeiro, claro, a produtificação da arte, sim. Sim. Dilui o seu caráter artístico na medida em que o autor vai sendo subjugado aos interesses do lucro. Mercadológico. Sobretudo, inserido sob o contexto da reprodutibilidade técnica. Ou seja, o quão mais dissipado, o quão mais capilarizada determinada obra em vários espaços ao mesmo tempo, melhor. Então, mesmo na lógica da reprodutibilidade, nós temos problemáticas as quais estão inseridas sob o contexto do capitalismo. Sobretudo, o capitalismo industrial. Que está justamente nessa dissolução dos interesses do autor. E mais um monte de problemáticas que a gente discutiu bastante na aula de introdução ao cinema. Peço que você esteja lá. Mas, por outro lado, também, acreditar que os problemas inerentes às artes reproduzíveis, que sim, mais uma vez, estão inseridos sobre a lógica da massificação da cultura e da arte como mercadoria, não significa que a gente tenha que puxar necessariamente a corda para o outro lado e dizer que cinema de verdade é o que está do outro lado. Porque esse cinema de verdade remonta a uma ideia onde aquilo que é visto por poucos e, portanto, é acessível a poucos, é melhor. É maior. É verdadeiro. Sabe? Então, é mais ou menos por aí. Assino a introdução ao cinema. A obra de artes na era da sua reprodutibilidade técnica em Gaula é maravilhosa. Agora, assim, é claro que existe um problema para tentar definir um nome para isso. Porque existe o filme mercadológico, existe o blockbuster, sabe? E como é que a gente dá o nome do filme que não é blockbuster? Ah, cinema independente? Mas nem sempre todos são independentes. Sabe? Nem sempre todos são independentes. A A24 não é independente, mas ela não faz blockbuster. Então, existe essa dificuldade. Aí tem vários nomes. Tem o cinema de arte, o filme de arte, que eu acho problemático. Tem o filme cult, que apesar do filme cult carregar uma parada também que diz que esse tipo de filme é mais cultuado e tudo mais. No âmbito popular, leva uma característica de filmes que são disponíveis para pessoas que são mais inteligentes. Na verdade, é um filme que é mais cultuado só. Sabe? Tem o art house. A gente tenta dar outras nomenclaturas para isso, mas todas elas, de alguma forma, são problemáticas. Então, assim, inevitavelmente, algumas vezes a gente vai usar algum desses nomes. Inclusive, recentemente, eu fiz uma copa filmes de filmes da dita art house ou filme cult. Foi, inclusive, o nome que eu dei para a tier list. Tier list melhores filmes art house, melhores filmes cult. Mas deixando bem claro sempre que o termo filme cult, filme art house, tem suas problemáticas. E essa galera conseguiu me convencer a abandonar a frase. Porque quando a gente rotula certos filmes específicos como filme de arte, a gente está dizendo que os outros, em especial aqueles blockbusters, pipocões, não são arte. Isso tem muito a ver com o nosso costume de tentar elogiar coisas dizendo que elas são uma obra de arte. E, beleza, normal. Só que, quando a gente fala sobre cinema, essa ideia perde todo o seu sentido. É, sim. Mas, assim, a grande questão que o Max, eu acho que talvez seja o caminho que o Max está indo aqui para a gente, é que quando a gente... E esse negócio de falar obra de arte também é um clichê de escrita, tá? Então, se vocês usam isso aí, se vocês usam os seus textos, isso aqui é uma obra de arte. Gente, arte não é elogio. Obra de arte não é elogio. Existe a obra de arte boa ou a obra de arte ruim? Existe a obra de arte boa ou a obra de arte má? Sabe? Arte é arte. Para além do seu significado moral. Então, existe a obra de arte que é constituída em direção à barbárie. Os nazistas faziam arte. Os nazistas faziam obras de arte. Então, falar isso aqui é uma obra de arte, não cabe muito. Quando você chama algo de arte, você não está automaticamente elogiando aquilo. Como se só obras de altíssimo nível pudessem ser consideradas como arte. Não é assim que funciona, porque... Obra de arte não é elogio. Existe arte que é boa e existe arte que é ruim. E como... Tá, sim. Agora, os exemplos que você deu... Eu não gosto desse filme argentino não, Max. Desculpa. O cinema como um todo é uma arte, logo, todo filme, independentemente de você gostar dele ou não... When Evil Lurks, Quando o Mal Habita... Não sei como é que está a tradução em português. É uma obra de arte. E... Parecia um imperialista aqui. Eu odeio o nome inglês, mas é porque eu realmente não sei. Desculpa. O Mal de Letterbox. Portanto, todo filme é um filme de arte. Incluindo aqueles pipocões. Por isso, nos meus textos e vídeos, quando eu quero elogiar... Sim, incluindo os pipocões, mas é aquilo que eu falei. Claro, o processo de produtificação da arte faz a gente sentir a perda desse valor artístico na medida em que o interesse do autor e, portanto, dos artistas envolvidos passa a ser subjulgado pelo mercado. Logo, sabe? Existe um processo de degradação da coisa. Mas isso, claro, não faz deixar de ser arte. Inclusivamente, um filme, eu não vou dizer que ele é uma obra de arte. Eu vou dizer que ele é único, que ele é inovador, que ele é brilhante e por aí vai. É, e assim, também não precisa usar o tempo inteiro as adjetivações, né? Por mais que você possa usar as que o Maxi está falando aqui. E mais uma coisa importante. Uma das palavras que o Maxi usou aqui, inovador. O filme não precisa ser inovador para ser bom. Você não precisa buscar inovação num filme para classificá-lo como um bom filme também. Se eu quiser dizer que um filme não é um blockbuster, eu não vou chamar ele de filme de arte. Eu vou procurar uma expressão mais específica. Algo como é um filme cult, é um filme independente, é um filme experimental. Existem muitas formas da gente criticar e categorizar filmes sem ter que... É, mas percebe, Max, como existe um problema aqui? Assim, eu não estou defendendo o uso de filme de arte, não. Mas percebe que existe um problema? Porque filme independente é diferente de filme experimental. Que é diferente de filme cult. E filme cult tem uma problemática que se aproxima bastante de filme de arte. É, claro, assim, eu acho que é um pouco menos. Mas percebe que cada uma dessas três tem um problema? Porque, veja, um filme independente qualquer não é necessariamente um filme experimental. Saca? Tem que ficar inventando uma divisão entre eles que, no fundo, não existe. Separando alguns que supostamente são arte de outros que não são. E, por isso, a expressão filme de arte não existe no meu dicionário. A próxima frase da lista não é tão comum assim, mas ela ainda aparece com frequência o bastante para me frustrar toda vez. É uma frase que aparece mais em críticas e debates sobre filmes mais desafiadores, menos convencionais. Seja porque eles têm um tom peculiar, ou porque eles são mais difíceis de interpretar, ou porque eles fazem escolhas narrativas incomuns. E aí não é raro você ver algumas pessoas falarem desses filmes e dizer que uma obra como essa não é para todo mundo. Ah, meu Deus do céu. Não, isso aqui é foda. É com esse não é para todo mundo que eu encrenco. É, porque, então, mais uma vez, esse não é para todo mundo recai naquela ideia de que determinados filmes são feitos somente para alguns, para o olhar de alguns. Saca? É aquilo que a gente falou lá da reprodutibilidade técnica lá no início. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica promove um processo de reprodutividade na obra de arte que faz com que ela esteja presente em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Sabe? E, portanto, disposta ao olhar de todos. Está aí, está disponível. Entretanto, determinadas obras carregam uma maneira de se comunicar pela qual, teoricamente, para o conceito de verdadeira arte, passa a estar disposta somente a esse, e, portanto, um caráter de classe. A gente expõe um caráter de classe quando a gente faz esse tipo de coisa. Porque alguns podem, outros não. E quem são esses alguns? Aqueles que não estarão presentes nesses espaços. Que não podem estar nesses espaços em termos de classe mesmo. E aí se cria uma ideia de complexidade narrativa pela qual, teoricamente, alguns não vão entender o suficiente. Não faz o menor sentido. Entendo que muitas vezes isso é usado como uma forma de aviso ao público. Um jeito de indicar que o filme é de fernantão e, por isso, ele pode frustrar ou até irritar parte dos espectadores que esperam algo mais convencional. Mas, pra mim, a frase do não é pra todo mundo mais atrapalha do que ajuda. Especialmente porque ela passa um certo tom de soberba. Como se a gente soubesse exatamente o que certas pessoas vão gostar e o que certas pessoas não vão gostar. É, e mais que isso, a soberba aqui é de um caráter individualista mesmo. Tipo, não é pra todo mundo, é pra mim. Esse filme não é pra todo mundo, é pra mim. Foi pra mim. Eu sei. Sabe? Como se certos filmes só pudessem existir pra certos grupos específicos. E se você não fizer parte deles, você nem precisa tentar se engajar com a obra. Nem perde seu tempo. Mas não dá pra gente presumir o que a galera vai ou não vai gostar. Pode ser que aquele filme esquisitão agrade mais pessoas do que a gente imagina. Vai que a proposta... Macunaíma é pica. Macunaíma é um filme de caráter popular e é um filme bastante caótico. ...mais experimental acaba afetando as pessoas de formas que a gente nem esperava. Às vezes as pessoas precisam se desafiar pra saírem da mesmice e expandirem os seus gostos cinematográficos. Mas se eu viro e falo que tal filme não é pra todo mundo, eu tô criando barreiras pra dificultar que esse tipo de descoberta aconteça. É um jeito de dificultar que o filme respire e consiga alcançar um público ainda maior. E aí nem o público, nem o filme saem ganhando. Ah, Max, mas e se a pessoa vê o filme diferentão, baseado na sua crítica, e acabar detestando porque ele é diferentão? Não era melhor ter avisado que talvez o filme não era pra todo mundo? Eu acho que não, especialmente porque se a pessoa vai ou não gostar de um filme que eu gostei, isso aí tá completamente fora do meu controle. O melhor que eu posso fazer é relatar como esses filmes me impactaram, qual foi a minha experiência com essas obras. Lindo, porque crítica de cinema é a experiência do autor do texto. Gente, mais uma vez, vamos parar com isso. O crítico de cinema não é o cara que analisa tecnicamente todas as partes destrinchadas do filme. É claro que, mais uma vez, ele considera os seus conhecimentos acerca do cinema, mas os seus conhecimentos lidos, estudados, seja lá o que for, eles são assimilados por aquilo que esse crítico é. O crítico é o que ele sabe. E, portanto, ele experimenta a partir do que ele sabe e aquilo que ele é. Emoção e objetividade, dialeticamente postas entre si. Portanto, o texto crítico, ele é subjetivo. Mas a subjetividade dele carrega consigo o conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua carreira. Fazendo com que o papel dessa crítica seja justamente ampliar a experiência do espectador. Porque o espectador, através do texto do crítico, do texto do vídeo, seja lá o que for, amplie suas percepções acerca do filme, não tenha respostas sobre ela. Porque esse tipo de crítica que tenta resolver o filme, destrinchar o filme tecnicamente, nada mais nada menos está fazendo do que matar a obra de arte. Fazer com que a essa obra de arte haja uma resposta, um caminho único, um motor único. Então, não. O crítico é esse cara que assimila o filme através de sua experiência. E da sua experiência, claro, leva nela e com ela os seus conhecimentos. Além disso, eu nunca vou conseguir garantir que você vai ou não vai gostar de um filme. Por isso, em vez de dizer que tal filme não é pra todo mundo, eu prefiro muito mais explicar por que ele não é convencional. Se ele traz temas pesados e for difícil de assistir, eu vou descrever isso na minha crítica. Se ele tiver cenas muito gráficas e chocantes, eu vou comentar. Se ele for muito doido e confuso, eu vou abordar essa característica. Mas eu não vou usar esses fatores e dizer, Olha, esse filme é assim e se você não gosta dessas coisas, você não deveria ver. Em vez disso, eu acho muito melhor vocês tomarem as suas próprias decisões a partir do que eu comentei. Até porque o crítico não pode ser um cara que vai desvirtuar o processo do que é a arte para o espectador. Porque veja, mais uma coisa que eu sempre falo para vocês. A arte, sob a condição do capitalismo industrial, se produtifica e vai extremando o processo da sua produtificação ao longo da história. E quando a gente produtifica a arte e transforma em mercadoria, portanto, nós fazemos crer o espectador dessa obra de arte, portanto, cinema, que ela deve agradar a ele. Afinal, ele consumiu. Afinal, ele pagou o ingresso. E se ele pagou, aquela obra tem que agradar. Tem que atender aos seus direitos enquanto consumidor. E não é assim que funciona. A obra de arte não está aí para agradar ninguém. Ela não existe para incomodar, ela não existe para ser nada disso. A obra de arte, ela existe para ser obra de arte. E sendo obra de arte, você, enquanto espectador, não deve esperar dela que ela te agrade. Sabe? Então, sim, a obra de arte vai tratar de determinados temas que podem te incomodar. Cabe a você se adequar à obra de arte e não a obra de arte se adequar a você. A obra de arte, por mais que no capitalismo se transforme em mercadoria, ela não é como relógio, como sapato, como... Enfim, como o hambúrguer que você vai comer. Não é como isso. Apesar de se transformar em um objeto de consumo, ela não tem que ser gostosa como o hambúrguer que você tem que comer. Ela não tem que se adequar ao seu pé como o sapato que você vai comprar. Ela não tem que ser o relógio mais bonito, de acordo com o seu estilo, que você vai colocar no seu braço. Não. A obra de arte não é feita para agradar o espectador. A obra de arte é feita para ser obra de arte. E ponto. Ah, pelo que o Max está falando, isso não parece ser meu tipo de filme. Não sei se eu vou ver, não. Ou então, olha, esse aí não é muito a minha praia normalmente, mas o que o Max falou me chamou a atenção. Quem sabe eu dê uma chance. No fim das contas, eu prefiro saber que eu deixei as portas dos filmes abertas para que vocês passem por essas portas e cheguem às suas próprias conclusões. Se no fim vocês acabarem... É, o complicado é quando o público... É o Kitsune, olha só que legal. O complicado é quando o público foi acostumado a usar o crítico como guia de consumo, né? Saber se vale a pena. Sim. E aí quando o público é acostumado a saber se vale a pena ou não assistir a determinado filme, ele é direcionado a essa perspectiva onde será que vale consumir? Porque será que se eu consumir esse filme, eu vou me sentir agradável em assisti-lo? Será que ele vai atender as minhas expectativas? Quando, na verdade, a obra de arte não está aqui para isso, para atender as suas expectativas, para te agradar, para nada disso. A obra de arte está aí para ser arte. Ponto. E a grande questão envolvida nisso tudo é o seu caráter mercadológico. Porque o seu caráter enquanto mercadoria faz crer, portanto, o espectador de que ele, ao consumir essa obra de arte, ele precisa se agradar, precisa valer a pena. Detestão do filme? Paciência. Mas se vocês acabarem descobrindo que gostaram muito daquilo que vocês achavam que não era para vocês, putz, melhor ainda. Esse é um dos sentimentos mais gostosos que a gente pode ter na nossa descoberta do cinema. Por isso, para mim, nada de dizer que tal filme não é para todo mundo. A terceira frase dessa lista é uma que eu não aguento mais ouvir. E se vocês me seguem nas redes sociais, vocês provavelmente já me viram reclamando disso antes. A frase em questão é dizer que um filme é uma carta de amor a alguma coisa. Olha só. Olha o dom de Apolling. Olha o dom de Apolling. Uma carta de amor ao cinema. Uma carta de amor a uma personalidade específica. Uma carta de amor a um país. São muitos destinatários possíveis para a carta de amor cinematográfica. Essa expressão não me desse mais porque ela virou um dos recursos mais manjados dos textos e das discussões sobre cinema. Sim, eu sei. Mais uma vez, qualquer filme pode ser uma obra de arte alguma coisa. Qualquer filme. Cara, então, se você quer muito falar isso, assim, não fala. Descreve. Sabe? É uma carta de amor ao cinema. Tire essa frase e tenta fazer um texto dizendo por que aquilo ali é uma carta de amor ao cinema. Sem essa frase. Que qualquer coisa encaixe nessas frases. Mais uma vez, Assassino da Lula das Flores é uma carta de amor ao cinema pelo mestre Martin Scorsese. A Anatomia de uma Queda é uma carta de amor ao cinema de Justin Trier. Barbie é uma carta de amor ao cinema e a história de uma boneca. Qualquer coisa pode ser uma carta de amor. Sabe? Não. Sei que ela soa poética e que ela é um jeito conveniente de expressar uma ideia bonita. Mas a carta de amor foi tão, mas tão repetida a exaustão na mídia e nas redes sociais ao longo dos últimos anos que ela virou um enorme clichê. A presença dessas três palavrinhas consegue fazer qualquer comentário sobre cinema parecer mais sem graça e sem criatividade. Raso, raso, raso. Pode falar. Mas, assim, é... Sei lá. Deixa eu ver o que... Lembrar o que ele falou aqui. Virou um enorme clichê. É, a questão não é... Não é ser clichê, né? Não é nem ser clichê, que é uma frase que... Não tem sentido nela mesma. Porque, mais uma vez, ela pode ser usar em qualquer coisa. E se não usar em qualquer coisa, ela nada é. Ela não significa absolutamente nada. Porque é aquilo que eu sempre digo pra vocês. Os clichês, eles funcionam. Não é à toa que eles são clichês. Se eles são clichês, é porque, de alguma forma, eles funcionam. Mas essas... Essas frases nem mesmo funcionam. Porque elas não têm nenhum sentido semântico pra frase. Pra construção de um texto. Não tem. É uma carta de amor ao cinema. Tá bom. O que você quer dizer com isso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. O que vocês assimilam quando vocês veem uma frase, uma carta de amor ao cinema? O que você vê na sua cabeça? Nada. Não tem nada nisso. Ah, porque o diretor gosta muito do cinema, aliás. Ah, tá bom. Legal. Que legal. Maneiro. Porra. A presença dessas três palavrinhas consegue fazer qualquer comentário sobre cinema parecer mais sem graça e sem criatividade. Tem muitas outras formas da gente indicar que um filme apresenta uma admiração ou um amor por alguma coisa, sem a gente ter que recorrer a esse bendito clichê da carta de amor. Se a obra expressa paixão pelo cinema, por tal pessoa, por tal gênero cinematográfico, como ela faz isso? Quais técnicas e quais eventos da trama traduzem essa paixão? Qual é o tipo de encanto que o filme traz? É amor puro? É nostalgia misturada com melancolia? De onde vem esse deslumbramento? Se a gente tentar responder essas perguntas, a gente vai acabar encontrando outras palavras pra traduzir o sentimento bonito despertado pelo filme. E assim, quem sabe, a gente possa deixar a carta de amor só nos correios mesmo. A quarta frase dessa lista é outra que se alostrou pela internet nos últimos anos e eu também não aguento mais. A frase em questão é dizer que determinado filme é um filme necessário. Geralmente pessoas dizem isso pra indicar que o filme... Ai, Max, você tá matando a pau as paradas todas. ...aborda temas que precisam ser discutidos, ou que ele denuncia algo, ou que traz mensagens que deveriam ser relembradas nos dias de hoje. Ou seja, normalmente dizer que um filme é necessário é uma tentativa de atrelar o filme ao seu contexto histórico e social no momento da sua estreia. E esse é sim um exercício muito válido e importante de se fazer na crítica. Colocar o filme no seu contexto pode ser um jeito de engrandecer o debate sobre ele com uma perspectiva mais ampla. Não só é interessante, como é importante fazer isso. Algumas das minhas críticas favoritas fazem isso, demonstrando como o filme pode refletir e impactar o mundo ao redor dele quando ele estreia. Mas ir disso pra dizer que o filme é necessário, aí é um salto que eu não consigo dar. Porque assim como a carta de amor, a frase do filme necessário virou muito clichê. É só você jogar as palavras filme necessário no Google que você vai ver como isso é um lugar comum hoje. E um que é extremamente piegas, na minha opinião. Tá, mas então como expressar uma ideia parecida, mas sem cair nesse clichê? Até porque nenhum filme é necessário. Essa é a parada. Mas uma vez, pra mim, a resposta é pular a expressão e ir direto na especificidade. Isso. Em vez de falar que ele é necessário, você pode simplesmente falar de cara o que faz ele ser relevante pros dias de hoje. Você pode dizer que ele é uma resposta à era política dos últimos anos. Mato seco em chamas é forte, hein? Forte demais. Dizer que ele é um reflexo de um medo coletivo da nossa sociedade atualmente. Pode dizer que ele é uma afronta muito bem-vinda ao senso comum. Quando você vai direto nesse tipo de especificidade, você faz o seu comentário parecer muito mais incisivo, perspicaz e singular. E aí você consegue indicar por que você acha que o filme é relevante pros dias de hoje, sem ter que apelar pra uma expressão genérica e vazia como a do filme necessário. Sério, gente, chega, já deu de filme necessário, não dá mais. Max Valarese é contra Barbie. Por último, nessa lista, a gente tem uma frase que eu rejeito desde os primórdios do Entreplanos. Que é dizer que um filme é um clássico instantâneo. Essa é outra que o pessoal usa quando quer elogiar efusivamente um filme que acabou de ser lançado. É uma obra tão espetacular, extraordinária e excepcional que ela já pode ser considerada desde já como um clássico. Pode confiar, anota aí. Só que não, não pode. Porque um clássico, por definição, é uma obra que precisa de tempo pra ser considerada como tal. Clássicos são aqueles filmes que... Filme miojo. A gente continua revisitando, reavaliando, estudando e, acima de tudo, que a gente continua passando adiante através das gerações. Porque com o passar das décadas, a gente pôde observar que aquele filme foi algo diferente no seu contexto. Teve algo de especial ali. E ele continua mexendo com a gente a ponto de a gente querer manter esse filme vivo, ano após ano. Só que pra isso tudo ser possível, é preciso tempo. Não dá pra cravar categoricamente agora que a estreia da semana vai ser relembrada com carinho pelas próximas gerações. Não dá pra afirmar com 100% de certeza que ele vai influenciar outras obras e criar tendências no cinema. Não dá pra... Mais do que tempo, precisa de dialética. Não existe clássico instantâneo. Porque o clássico, ele demanda do tempo e da dialética que se constrói nesse tempo. De que dialética? Crítica. E a crítica é um processo dialético. O crítico, ele olha para o mundo, observa esse mundo frente a ele e nega esse mundo. E ao negar esse mundo, provoca síntese. Tese, antitese, síntese. Então, quando eu digo isso, gente, é justamente dizer pra gente que não existe um clássico que nasce no momento do seu lançamento. Cidadão Kane, Vértigo, não se transformaram nos melhores filmes da história do cinema no momento em que foram lançados. Não. São filmes que, através do tempo e do debate crítico acerca desses filmes, chegam a esse lugar. Chegam a esse lugar. Percebe? Debate crítico esse que se confere também dentro da crítica. Ou seja, um crítico reage a um corpo que cai. E um corpo que cai, por exemplo, vai ser um filme que vai ser bastante difamado no seu lançamento. Vai ser uma bomba no seu lançamento, inclusive. Com o tempo, há uma reação às críticas, inclusive. Não exatamente somente aos filmes. Mas a crítica é esse processo. Quando você lança uma crítica ao mundo, você está dispondo a essa crítica à crítica. Ou seja, no momento em que você nega um filme e, portanto, você é a antítese da tese que é o filme, você está dispondo a sua crítica com uma tese de uma outra antítese, portanto, de uma crítica. Percebe? Vai chegar alguém que vai criticar a sua tese acerca de um filme e, a partir dessa crítica, provocar síntese. E dessa síntese, antítese, dessa antítese, síntese, e a roda gira. E a roda gira. Ou seja, o filme não nasce espontaneamente enquanto um clássico. Ele torna-se, a partir do debate crítico, ao longo do tempo. Para medir instantaneamente como o filme vai impactar tudo que vem depois. E por isso, é impossível uma estreia ser um clássico instantâneo. Esses dois conceitos se anulam. Então, como a gente não consegue prever o futuro e afirmar com certeza que esse filme vai virar um clássico, a gente tem que procurar outras opções. Só nos resta explicar por que esse filme hoje parece tão único, original e inovador. O melhor que a gente pode fazer é explicar por que aquilo é especial hoje e torcer para que ele continue parecendo especial com o passar dos anos. E aí, quem sabe, um dia lá na frente a gente possa olhar para trás e dizer, olha, tá aí, esse filme é um clássico. É, assim, eu até posso arriscar aqui com vocês alguns filmes recentes que eu posso tentar fazer aquele dom de prever o futuro, que não é nada materialista, né? De tentar encontrar alguns filmes contemporâneos que eu acho que vão estar no debate público no futuro. Porque já estão sendo construídos nessa direção. A gente viu recentemente, por exemplo, a Siden Sound lançando a sua lista de maiores filmes de todos os tempos, os 100 maiores filmes de todos os tempos, e lá nessa lista, alguns filmes contemporâneos já estão presentes, sabe? Então, veja, por exemplo, lá na lista dos anos 2000, da Siden Sound, figurou na lista de maiores filmes de todos os tempos, filmes como Amor à Folha da Pele e Cidade dos Sonhos. Cidade dos Sonhos do David Lynch e Amor à Folha da Pele do Wong Kar-wai. Filmes esses que permaneceram no debate crítico ao longo do tempo e que hoje nós podemos enxergar como clássicos, de alguma forma, dessa virada do século. Sabe? Hoje, nessa lista da Siden Sound, eu vejo já alguns filmes que eu acredito que estarão nesse debate crítico e que, na verdade, permanecerão nesse debate crítico, porque já estão na medida que entraram numa lista como essa. Filmes como Corra, do Jordan Peele, apesar de ser um filme que eu não sou tão fã assim, eu acho que é um filme que pode permanecer nesse debate crítico, e retrate uma jovem chamas. São dois filmes que eu acredito que vão estar aí por algum tempo ainda no debate crítico e podem se tornar esses clássicos, de alguma forma, no futuro. Tá vendo? Eu disse que hoje ia ser um pouco mais implicante, né? Mas, de novo, eu não fiz esse vídeo aqui pra atacar ninguém que acabe usando algumas dessas frases. Às vezes, a gente acaba usando expressões clichês mesmo. Eu mesmo uso expressões que, pra muita gente, devem parecer insuportáveis, e eu tô lá falando elas sem nem me tocar que elas são um clichê. Não, se eu faço um vídeo como esse aqui é porque eu acho que é importante a gente ficar atento às palavras que a gente escolhe pra falar sobre cinema. Porque, beleza, algumas dessas frases são, sim, clichês mais inofensivos, tipo a da carta de amor. Mas outras frases, como a do filme de arte, pode, sim, influenciar o jeito como a gente enxerga o cinema. Podem normalizar na nossa mente. É, sim, com certeza. Normalizar é uma perspectiva elitista. Mas a parada do Carta de Amor ao Cinema, ela não é ofensiva, obviamente, mas ela tende a fazer aquele que escreve a não aprimorar a sua escrita, de fato. A não aprimorar a maneira como ele desenvolve determinado pensamento acerca de um filme. porque ele vai centralizar a sua ideia acerca de uma parada que não tem muito sentido semântico. E ele não avança nesse sentido. E ele não tem jeito, gente. Crítica é processo. Crítica é repetição. É continuar fazendo. Ideias que não são tão corretas assim. E por isso eu acho importante a gente trazer para os holofotes essas palavras para que a gente possa questioná-las e, quem sabe, começar a ter uma conversa mais produtiva sobre os filmes que a gente ama e odeia também. Mas agora eu quero ver de vocês o que vocês acharam dessa lista de hoje. Vocês concordam com ela? Vocês discordam veementemente? Tem outras expressões que poderiam ter entrado nesse vídeo? Concordo. Concordo plenamente com todas as frases aqui proferidas por Max Valarezzo enquanto frases que eu não aguento mais. Não aguento mais. Assim, eu acho que a que eu mais me incomodo me incomodar, assim, pessoalmente, tá? É a carta de amor. Tá? Mais uma vez. Ela é mais inofensiva do que as demais. A de filme de arte e tudo mais, como o Max disse pra gente, é muito mais ofensiva porque ela nos remonta a um caráter de classe, nos remonta a uma parada mais elitista e tudo mais. Por mais que, como eu disse pra vocês, de fato, a ideia de blockbuster também requer uma diluição do processo dos interesses dos artistas envolvidos na obra. Por quê? Porque a obra de arte vai estar aferindo seus interesses ao lucro. Então, de fato, há uma diluição do processo artístico que está ali no negócio. O que não faz é que ela deixe de ser arte, tá? Mas eu acho que a que mais incomoda aqui, naquele meu âmago, no meu ego, no meu interior, eu acho que é a do... Eu acho que é a do carta de amor ao cinema. Carta de amor a alguma coisa. Mas mais especificamente, carta de amor ao cinema. Porque é uma frase... E tá cheio disso no Letterboxd, tá, gente? Todo filme que vocês vão ver no Letterboxd, tem uma carta... Alguém escreveu que era uma carta de amor. Todo. Tá cheio. E essa frase me soa publicitária. Porque me parece aquele cartaz de publicidade do filme escrito assim... Uma carta de amor ao cinema. The New York Times. Sério? Não dá. Não dá. Curtiram o vídeo? Pronto. Pronto. Consigo ouvir o narrador da Globo Filmes falando isso. É tipo isso. Bom, gente. Vocês já foram lá no canal do YouTube se transformar em membro? Lá do canal? Já foram? Já pedi para vocês. Vai ajudar muito a produção de conteúdo por lá com vídeos exclusivos para vocês. Jogue aí no chat, exclamação no YouTube. Vai lá. Dá uma idazinha lá. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês. Conteúdo exclusivo quase todos os dias para vocês. Tem dois conteúdos exclusivos lá que eu publiquei esses últimos dias. E a partir do dia 21, quase todo dia tem um vídeo exclusivo para vocês. E quando eu digo quase aqui, mais uma vez. Não é... É só assim. Porque pode ser que um dia eu não consiga. Porque a ideia é ter todo dia. Tá? Então seja membro lá do canal. Vamos ser membro? Baratinho, gente. Baratinho. Vai lá. Vai ajudar bastante. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Aqui na Twitch está uma... Bela de uma porcaria mesmo. Só 3 barra 10. Não faz o menor sentido aqui. Vou mandar vocês para o load. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?